No tag de volta aí galera, vamos para mais um vídeo, mais um vídeo sobre Borré e também o assunto de Douglas Costa que ainda não morreu galera. Tivemos novidades hoje no andamento aí tanto de Douglas Costa como também de Rafael Santos Borré, beleza? Vamos falar sobre cada um deles, o que que tem agora, tem muita informação, cara tá atualizando a cada hora, tá ligado? Então hoje eu não fiz vídeo mais cedo, juntei tudo que saiu já pra trazer aqui pra vocês que estão chegando aí, sei lá mano, do seu trabalho, tá sei lá mano, chegou do colégio, não sei se os colégios estão funcionando também cara, acho que alguns estão, mas enfim, o pessoal que tá chegando aí em casa hoje quer saber de tudo que rolou. Vou falar tudo aqui pra vocês. E gurizada, fora isso, também quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela 1xbet que é o melhor site de apostas esportivas, não só de futebol, tem cara de tudo lá, futebol, fórmula 1, rugby, basquete, beisebol, e esportes também. E é um site que mano, já tem patrocínio, parceiro oficial de inúmeros clubes como Liverpool, Barcelona, entre outros tantos, tá? Então é muito confiável. E a 1xbet também deixou um link aqui na descrição pra vocês que fizerem o primeiro depósito dobrar o valor que vocês depositarem. Ou seja, cara, depositou 50 reais, vocês vão ganhar mais 50 reais pra conseguir fazer apostas. Então vão ter 100 reais. Apostou 100, apostou não, depositou 100, vão ganhar mais 100. Beleza? Lembrando que isso tem um limite de até 1.200 reais pro primeiro depósito. Então, cara, depositou 1.200 reais, vocês vão ganhar mais 1.200, tá ligado? Tipo, apostou 1.200, vocês vão ter 2.400 reais pra apostar. Beleza? O Anishbet, melhor site de apostas esportiva. Link na descrição. Mas então, galera, vamos pro assunto que importa, né? Borré e Douglas Costa. Primeira coisa que eu quero falar pra vocês, que muita gente deve estar se perguntando. Tá. Beleza. Borré e Douglas Costa. Dois nomes grandes. Cara, são caros. São dois nomes que... Por favor, né? Como é que o Grêmio vai conseguir contratar? Teria Cacife pra isso? Esse é o grande questionamento do momento, tá? Será que o Grêmio teria o Cacife? E a resposta é... Se fosse trazer esses dois jogadores e depois apostar na base, sim. O problema é que o Grêmio gostaria de contratar mais jogadores. E tem como objetivo um volante, né? O que também não impede do Grêmio tentar os três, tá? Até porque poderia ter até uma ajuda de parceiros. Sendo que pro Douglas Costa já teve parceiros interessados pra contratar o jogador. Fora isso, a Juventus hoje, galera, saiu a notícia lá na Itália sobre a Juventus, a situação da Juventus com o Douglas Costa. Que estaria de bons olhos aí pra liberar o jogador numa boa. Numa boa mesmo, assim. Porque não vai reaproveitar o jogador que tá vindo de empréstimo do bairro de Munique, tá? Saiu uma reportagem na Itália no site TutoSport, onde fala sobre justamente o Grêmio, tá, galera? A capa do... a manchete da matéria é Douglas Costa, Juve e Grêmio, desculpa. Juve e Grêmio concordaram. Mas três pontinhos, sabe? Tipo, se acertam pra ter aí o Douglas Costa no Grêmio. Porque o Douglas Costa estaria já de saída da Juventus, tá, gurizada? Então, de acordo com essa publicação italiana, o Douglas Costa não é prioridade mais da Juventus. E dessa forma, a equipe não se oporia se por acaso aí o atleta encontrasse uma nova equipe. Que, no caso, é o Grêmio, né? Que é o objetivo do Grêmio contratar o Douglas Costa. E também, outra coisa, o objetivo da Juventus é economizar cerca de 6 milhões de euros. E mais o bônus referentes ao último ano de contrato do Douglas Costa. E, recentemente, o Romildo admitiu o desejo de contratar o Douglas Costa, tá, gurizada? Então, tem essa ideia, esse projeto. Mas ele ressaltou que tem muita dificuldade nessa negociação. Por causa dos valores, obviamente, né? Ele falou, olha, quem não quer no Brasil um jogador como ele? Mas os vínculos econômicos dele estão na Juventus de Turim e no Bayern de Munique. Acha que é fácil? Indagou aí o presidente Romildo. Inclusive, ele falou também, tem um... O Douglas Costa, né, disse... Tenho mais um ano e três meses de contrato aqui fora. E seria antiético eu ter tratativas com qualquer outro clube a não ser a Juventus, com que tenho mais um ano de contrato ainda. Isso foi dito aí há dias atrás pelo Douglas Costa. Porém, agora saiu essa notícia, que a Juventus estaria no acordo com o Douglas Costa para ele negociar com outro clube. Agora, resta, cara, ele de fato querer vir para o Grêmio. Ele abrir mão do salário milionário, mais milionário do que ele já teria um salário aqui no Brasil, né? Que lá o salário dele giraria em torno aí de... Três milhões, acho que é isso, né? Três milhões de reais, né? Convertendo. Seria um salário de mais ou menos três milhões de reais. E estaria, sim, vindo aí para o Grêmio para receber um pouco menos, né? Que já se colocaram aí como valor de dois milhões de reais, um milhão e meio de reais. E poderia ter ajuda de parceiros para isso. De repente, por um empréstimo, de repente o Grêmio contratando mesmo. O que seria um valor muito absurdo, até porque o valor de passe dele é de 12 milhões de euros. Então, né, gurizada? Seria um valor realmente assustador aí para o Grêmio. Deixa eu só confirmar o valor, em reais é 79,2 milhões de reais para o Grêmio desembolsar e para contratar o jogador, né? O valor de mercado dele. Então, seria bem complicado. Acredito que, de repente, por um ano de empréstimo e mais opção de compra para mais tempo de contrato. Beleza? Fora isso, temos aí sobre o Borré, tá gurizada? E daí, ó, vai vir o Borré ou vai vir o Douglas Costa? Pode ser que aconteça isso, ou poderíamos ter, se tiver ajuda de parceiros de fato, ou se o Romildo realmente... Mano, vamos abrir os cofres, vamos ver no que dá. É o último ano de gestão, vamos investir, que é o que estão pedindo. E aí, poderia ter os dois. O Borré é o seguinte. Cara, a Lazio se assustou com os valores que o Grêmio ofereceu, só para você ter uma ideia. A informação que sai é de que a Lazio teria retirado o corpinho da negociação, né? Porque se assustou com o valor que o Grêmio ofereceu e falou, cara, a gente não vai bater esse valor. E isso é informação do Diogo Rossi, tá? Ele falou que os argentinos questionaram o jornalista. Foi de onde o Grêmio tem tanto dinheiro. Porque é informação que chegou na Argentina e que a Lazio se retirou do negócio. Após aí eles descobrirem, né, o valor que o Grêmio ofereceu para ter o Borré. E também tem informação de que o Feyenoord da Holanda estaria negociando. Chegou na Argentina também agora, cara, agora há pouco. Que o Feyenoord teria aí uma proposta para o Borré bem interessante para o jogador. Porém, galera, porém, não foi confirmado os valores que o Feyenoord teria oferecido, beleza? Tem mais essa. A gente não sabe os valores, não sabe se vai ser interessante para o Borré. Segundo o empresário falou algumas semanas atrás também, a intenção do jogador era ir para a Europa. Mas é, obviamente, com um projeto legal, um valor bem acima do que receberia aqui no Brasil. Se fosse próximo do que ele fosse receber aqui no Brasil, cara, na América do Sul, né? Ele ia ficar na América do Sul, onde ele poderia ser mais vitorioso e almejar ainda mais coisas na carreira dele. E o Borré, galera, ele tem esse espírito de vencedor, de competitividade. E lembrando que no Palmeiras, né, quando o Palmeiras ofereceu uma oferta para ele, que foi menor que a do Grêmio, ele já tinha acertado. Já tinha aceitado, tinha gostado da proposta. E o Grêmio ofereceu mais, com tempo maior, com mais valores de luvas. Ia receber no montante o salário também maior. Então, cara, não tem o porquê o Borré não aceitar a do Grêmio. O Grêmio deu um novo prazo para o Borré, para o argentino tentar, né? Tentar não, né? Para ver se ele vai aceitar ou não a proposta do Grêmio. Então, ia ser hoje, né? A resposta, ontem, na verdade, a resposta dele. Ele não respondeu e o Grêmio deu um novo prazo para ele. O Grêmio aí ofereceu cerca de mais ou menos um milhão de reais por mês. Mais bônus e mais o lance das luvas, né? Que eu acho que é 6 milhões. Deixa eu confirmar aqui o valor das luvas, galera. No caso, são 6 milhões de dólares de luvas. Mais ou menos 33 milhões de reais, cara. Isso é um valor bem alto, mano, pro Borré vir. Então, o Grêmio tem tudo na mão pra trazer esse jogador, cara. O Borré, eu vou te dizer pra vocês, agora é um dos jogadores que tá com mais certeza aí, de todos os nomes já circulados, de que poderia chegar no Grêmio, sim. Porque só resta eles dizerem, beleza, aceitamos. Porque o Grêmio abriu os cofres pra trazer o Borré, galera. O Borré é um jogador espetacular, é um jogador que arruma time. Claro, não totalmente o time, mas dá uma diferença gigante. É um centroavante de uma qualidade excepcional. Excepcional, não é qualquer centroavante, não é uma aposta, não é uma aposta. Porque esse jogador, ele sabe que joga bola, mano. Joga bola. Não tem como ele chegar aqui e não saber jogar futebol. Ele sabe jogar, ele tem o faro, sabe jogar libertadores. Então, é um jogador muito promissor e poderá ser o novo jogador do Grêmio. Se chegar a vir o Borré, meu amigo, o Grêmio tá muito bem. Muito bem. Beleza? Borré e Douglas Costa, quem deve ver? Quem vocês gostariam de ver aqui? Os dois? Só um? Comenta aí embaixo. Quero ver o que vocês acham. E, gurizada, quem gosta aí também de ver meus jogos, né, minhas gameplays, eu vou começar uma Master League no meu canal secundário com o Grêmio. Que eu vou deixar o link nos comentários fixado, beleza? Então, cola lá na live. Quem estiver vendo esse vídeo agora da noite, eu vou começar a live 8h30 da noite. Cara, eu não sei até que hora vai. De repente, tá umas 10h da noite. Então, se eu estiver ao vivo ainda, mano, já vai lá, se inscreve e acompanha a live. Fechou? Um forte abraço, gurizada. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, nesse aqui e também lá no Noteg Games. Abração. Falou. Fui. 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 Fui.